tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afuada de 3 né sou fissurada no que faço já meus inimigos hoje eu faço o que eles não fizeram se forem espertos terão medo muito medo sou mestre de mim mesma do jeito que eu gosto muito os métodos os caras só acompanham ae 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 não vim aqui fazer amizade eles não podem me deter mas podem tentar a vontade faremos do meu jeito rápido e mental ae 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 Tchau, tchau. Não vim aqui fazer amizades. Não vim aqui fazer amizades. A gente tá dando só um porradão. 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 A gente tá dando só um porradão.